É possível pegar Bruno Beiral? É possível pegar serviço sem inglês? Qual a sua opinião, Rodrigo? Cara, é possível. Eu ouvi inglês dar uma bosta até hoje. Vamos lá. Estou dizendo que não é importante saber falar inglês? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é possível trabalhar sem saber falar inglês. Vamos voltar um pouquinho lá. Quando eu cheguei aqui, trabalhei com um cara, então não precisava de fato inglês porque eu trabalhava para um brasileiro. Ele que falava com os clientes e eu executava. A partir do momento que eu comecei a passar o tempo aqui, abri uma empresa, comecei a pegar trabalhos de subcontrato, que são trabalhos terceirizados, alguém pegava o trabalho do cliente e repassava para mim. A partir desse momento eu já tinha que pelo menos saber me comunicar o básico com o cliente, porque a pessoa ia lá, pegava o trabalho e repassava e ela já acabava saindo de cena. Eu ficava em contato com o cliente, executando o trabalho na casa do cliente. Então eu precisava me comunicar com o cliente, saber o que ele queria, que eu fizesse, enfim. Mas o meu inglês ainda era pradíssimo. Então eu sabia arrar e vai e ficar com isso. Mas assim, usava o tradutor, enfim, me virava. A partir do momento que eu me tornei uma empresa contractor de pintura, painting contractor, eu necessito falar inglês, pelo menos me comunicar com o cliente. E aí que está o ponto que eu tenho uma dificuldade até hoje. O meu inglês é bem raro, bem fraco. Sobre trabalho, eu se enrolo mais, mas se a gente for, se estivesse falando que eu barco, nós estamos falando inglês, eu já ia estar quietado. O meu inglês é fraco. Então, respondendo a pergunta do teu... Bruno. Quem foi o meu nome? Bruno. Respondendo a pergunta do Bruno, é impossível até um certo ponto. Eu já cheguei no meu tempo. A partir do momento agora, se eu quiser crescer mais como empresa, como empresário, eu preciso, de fato, dominar o inglês. Eu sou ciente disso. Mas é possível chegar, talvez até no nível que eu estou hoje, sem falar muito bem inglês, pelo menos sabermos como brincar o básico. O que me fascinita é que a minha esposa é americana. Ela é equatoriana, mas cidadã americana. Então, ela veio para cá com 13 anos de idade, 12 anos. E ela já está aqui, ela já tem 31, então, ela fala inglês fluente. E ela que fica responsável por contactar clientes, por mandar contratos, por falar o pré-contato com o cliente é ela. Eu só falo para o cliente na execução. Então, na execução, eu domino. O inglês lá, para mim, é fácil. Perguntar se vão fazer assim, se vão fazer assado, se vão pintar de tal cor, se vão fazer outra cor, se vão fazer... Enfim, isso eu domino. Como eu disse, o meu inglês é fraco ainda numa conversação normal como a gente está tendo aqui. mas por isso que a empresa não travou, porque tem a minha esposa. Se eu não tivesse a minha esposa como sócia da empresa e cuidando dessa parte, eu teria muito mais dificuldade. Então, para resumir, é possível, mas não deixe de ser importante você falar inglês. Eu te digo que é importante, é importante e é até mais... Não é agradável? Como que eu vou usar essa palavra? Se torna acessível e se torna mais tranquilo no desenrolar, se você tem uma... As oportunidades... Isso. E você tem uma fluidez melhor para poder conversar com o cliente. Eu não sei, eu estou falando a minha opinião, não tenho nada de inglês perfeito, mas ajuda demais quando você consegue usar específicos termos com o cliente para ele entender, em vez de você tentar dar aquela volta quando você começa a aprender inglês, sabe? Você tenta explicar alguma coisa para o cara, você dá aquele balão para poder falar ali. Eu sofro com isso. Desculpa te derrubar, mas só para complementar o que você está falando, eu sofro com isso porque quando eu vou fazer um orçamento, eu vou lá com o cliente e ele faz diversas perguntas e às vezes eu falo o que esse cara pagou. E tem dificuldade para me expressar, para explicar para ele, o cliente fica com dúvida e isso prejudica em um orçamento. Porque imagina, o poder para te fechar principalmente é a comunicação, é o posicionamento na frente do cliente, é comunicar de forma clara, mostrando para ele que entende a autoridade. Se eu não falo inglês que é o idioma do cliente, como que eu faço com isso? Então às vezes isso prejudica, na verdade prejudica muito. Aí tem que o brasileiro está no jeito, às vezes quando eu tenho dificuldade depois a minha esposa liga e pergunta como é que foi e a gente fala e fica com dúvida e tal coisa. Aí ela esclarece. Mas como eu disse, se a gente não tivesse que ela, o cara é o óculos. O óculos é nada. O óculos é nada.